Bom dia senhores! Como é que o seu Papolha está? Está tudo bem, obrigado, muito bem! Como é que o seu apareceu agora aqui na cidade de Toronto? Eu já estou aqui desde ontem e vim cantar a London, aqui ao Canadá e por felicidade correu bem, a cantoria foi bonita, foi tudo bom e hoje tenho que ir para trás, senão ficava aqui mais um bocado e fazer uma surpresa aqui à nossa gente! O seu Papolha cantou com um canho? Ontem cantei com o Paulo Miranda, este rapaz está aqui ao meu lado e cantei com o António Acevedo e o Marco Fernandes a gente cantámos todos juntos os quatro! O seu já teve várias vezes aqui no Canadá a cantar? Eu já tive vezes que não tem conta, eu já conto já quase há 40 anos já venho aqui e o Canadá não fosse coleção das vezes que já vim cá e todas as vezes que posso venho aqui porque isto é a gente da nossa gente! É por acaso através do internet, tem visto o seu Papolha a cantar na América, o que é que o senhor diz lá aquelas comunicações dos cantadores que vão dos Açores, da Teixeira e de São Miguel lá? É uma boa conversa para os imigrantes? Aquilo deve-se fazer muitas vezes porque a ligação, o entrecómbio que a gente tem com os nossos contadores que são dos Açores e os contadores da diáspora é muito bonito a gente associar-se e vir fazer isto mais vezes para mantermos a tradição da maneira que deve ser porque quem migra e é imigrante é que sabe o que custa a saudade. E por acaso também tem visto que o Sr. Papolha canta com os cantadores novos que estão a aparecer agora como Fabio Rico, Bruno Oliveira, o Sr. apoia e o Sr. quer que os cantadores novos venham para manter essa tradição? Você ajuda a eles? Você apoia a eles? Quanto mais cantadores novos aparecerem, melhor, mais rica fica a nossa tradição. Nós já estamos numa idade que mais hoje, mais amanhã a gente começa a deixar coisas que a gente fazia quando eram mais novos e para nós uma felicidade a gente temos que apegar o que é nosso e então principalmente os que são novos, esta gente nova que começou, derem um ambiente diferente à cantoria. Hoje em dia toda a gente vai ouvir cantar derivado destes rapazes novos e enquanto houver rapazes novos temos a nossa tradição garantida, nunca se acaba. O Sr. Papolha é do timbre do Charrua e da Trelu? Sim, Sr. já contei com o Charrua, contei com a Trelu, contei com o Oliveira de Candelária e sou do tempo dos contadores todos os antigos e tive a felicidade de nascer numa época de apanhar o passado, apanhar o presente e Deus permita que seja capaz de apanhar o futuro, para mim já é uma grande felicidade. e ver estes rapazes novos faz-me, recorda-me ser novo e além de tudo eu sinto-me novo novamente. Quando eu estou junto deles eu penso que tenho a idade deles. O Sr. Papolha já teve várias vezes na terceira que eu sei que o Sr. já teste. Já tive, sim. Eu sei que o Sr. Papolha é amigo dos cantadores todos, mas qual é o cantador que o Sr. sente mesmo que é um cantador para estar ali a cantar? Talvez não sei bem fazer a pergunta, mas qual é o cantador que o Sr. sente-se mais confortável e que o Sr. admira para fazer aquela parte do assunto das cantigas que aparece na altura? Eu admiro os cantadores todos, terceirances e michelances. Um contador da terceira que admiro muito, que tem sido o pai dos contadores novos, que é o nosso amigo José José. É um homem de todas as vertentes do Improvísio. Não só na sua vida profissional, como na vida social do Improvísio. É um homem que canta com quem não sabe, é um homem que canta com quem sabe e é um homem que, quando sob um palco, marca sempre a presença que está. E isso é a parte mais importante do Improvísio. Não me desvio dos outros, todos eles são bons, mas para mim o José José está um bocadinho especial, porque soube dar a mão a gente nova, muitos contadores na terceira hoje, são contadores, derivados ao José José. E a única coisa que eu peço é que Deus lhe dê a saúde para que ele possa continuar e manter as nossas ilhas sempre num patamar alto. e para mim os contadores são todos iguais, as pequenas diferenças é da maneira que ele está. Isso é muito importante. A minha pergunta para o Sr. Popolha, o Sr., já com longos anos de andar a cantar, o que é que o Sr. diz os últimos anos na parte do Improvísio, o desenvolvimento dos cantadores da Califórnia, da Terceira, de São Miguel e talvez de São Jorge e de outras ilhas, o Sr. acha que houve uma grande comunicação nos últimos anos, agora no presente, quase no presente, nos últimos cinco anos? Em primeiro lugar a internet foi uma das partes mais importantes do entrecâmbio que nós temos na diáspora para os contadores que temos nos Açores. Ainda há bem que a internet vem, ainda há bem que há gente que não pôde às vezes assistir a certas contorias mas tem a felicidade de ver em casa e gente de idade, gente idosa, que já não pôde sair, mas ainda sente o privilégio do tempo que podia sair e do tempo que podia participar. Os últimos cinco anos a contoria teve o imertório, os últimos cinco anos apareceu estes rapazes novos e ainda há bem que aparecerem, daí não vira a contoria e enquanto for assim a contoria nunca mais acaba. E deixa-me feliz, sou e saber que há gente nova que gosta de manter a tradição antiga. Sr. Sr., me devo agora aqui um minuto para falar aqui. Como é o teu nome, por favor? Meu nome é Paulo Miranda, sou natural da Ilha de São Miguel, mais propriamente da freguesia da Candelária. Quantos anos mais ou menos tu tens? Eu tenho 23 anos. Com quantos anos tinhas quando tu começaste a cantar? Quando eu comecei a cantar, comecei com a idade de 18 anos. Faço agora este ano de 5 anos. Qual foi o primeiro cantador que tu cantaste ao público? O primeiro cantador que eu cantei ao público foi mesmo o cantador da minha freguesia, chamado Henrique Fonseca. Mas porque fui num peditório da minha festa não foi uma contoria oficial. Foi mesmo uma brincadeira um peditório para a festa. Oficialmente fui com o João Luís Marião na festa da banda da minha freguesia. E tu já estiveste na terceira a cantar? Sim, já estive lá algumas vezes. Já estive nas São Joaneiras, no Porto Judeu. Tu estiveste nas São Joaneiras da Praia da Vitória ou da Angra do Heroísmo? Da Angra do Heroísmo. Há dois nomes. Ok. Pia às São Joaneiras da Angra do Heroísmo já tem que ser um cantador que as pessoas gostem, porque é uma festa da terceira, uma festa que tem muito que se diga. E tu gostaste, foste bem a recebido? Sim, sou sempre bem a recebido na terceira, até porque tenho uma veia ainda terceirense. O meu pai é natural de Porto Judeu. Então quando eu fui à terceira sou sempre bem a recebido. E gosto imenso de cantar para eles. Ainda me considero também um pouco terceirense. Então quando eu fui lá corro sempre bem. E tu fizeste uma grande amizade com cantadores amigos lá da terceira, gostaste de andar lá nas freguesias. Qual foi mais ou menos as freguesias que tu já cantaste? Cantei lá nas São Joaneiras, já cantei lá em São João II e já cantei lá no Porto Martins. A gestione, eu vou voltar outra vez a cantar nas São Joaneiras. Ótimo, ok, this is good. E também já cantaste tu em São Miguel e cantores da terceira e a São Miguel? Já cantaste com algum? Sim, exatamente. Já cantei com o Brino Oliveira, com o José Lizeque, com o Flávio Henrique, com a Maria Clara, com o José Esteves e com o João Branco. Portanto, os cantadores de chance já cantei, aqueles atualmente que cantam, praticamente já cantei com todos. Tu já cantaste com vários cantadores. Qual é um cantador que tu sentes assim confortável, que sabes que ele vai te apoiar? Qual é um cantador que tu te sentes à vontade em cima de um palco? Pronto, a gente, quando vai cantar, a gente tem que se sentir à vontade de esconder os estudos, que a gente tem que fazer o nosso trabalho. Mas há sempre um que... Há sempre aquele, que a gente pode ter uma amizade mais forte e conhecer melhor. Portanto, eu tenho, deu muito bem com o Brino Oliveira, um grande amigo meu, o Flávio Henrique, o próprio José Lizeu. Aqui o próprio papel, também, quando a gente se encontra, a gente dá sempre muito bem, quando canta, também, graças a Deus, as cantorias correm sempre bem. Portanto, tu começaste a cantar em São Miguel, já foste à Cera, já estiveste em Califórnia também? Sim, senhor, já estive lá na Ilmar e em Stevenson, e este ano veio voltar lá também. E correu bem as tuas cantorias lá? Correto, correu bem. Cantares lá na Califórnia com quem? Já cantei com o Manuel dos Santos, cantei lá já com o Brino Oliveira, já cantei lá com o... o papel, também, a desjuntos em Irmã? Por que há alguns cantadores lá? Uma pergunta que, talvez, não seja para o caso, mas vocês começam de São Miguel e não interessa, nós, imigrantes, temos que abrigir as ilhas todas. Não sei muito, não estou bem informado, mas sei que o Tiago Lara que é de São Miguel e também que é um grande cantador da canteria, e sei que aqui há dias houve alguma coisa que aconteceu, whatever, mas eu sei que vocês, como cantadores, tanto faz Terceira, São Miguel e Aníbal dos Açores e da Califórnia, estão a tentar para que ele volte à canteria. O que é que vocês querem mandar uma mensagem para as pessoas quando fizerem uma festa para ajudarem, ou mandam uma mensagem para os cantadores? Qual é a opinião de vocês? O seu Papolha, faz favor. Nós devemos estar à par de tudo quando se passa principalmente com aqueles que trabalham no mesmo ramo que nós trabalhámos. O Tiago Lara, por infelicidade, teve uma infelicidade e nós ninguém está exclusivo de nada. E a única coisa que eu penso à nossa comunidade é que quando haver coisas destas nunca se despreza quem tanto necessita de nós. E ele agora necessita mais do que nunca. Nós temos o dever, não somos obrigados, mas temos o dever como amigos de ajudar quem precisa. Muito obrigado. E tu, faz favor. Eu também digo o mesmo. A gente tem sempre o dever de ajudar quem precisa. E nesse caso, o Tiago Lara, antes de ser um colega meu e aqui do Papelha da Canteria, é um amigo. E o Clara, eu conheço-lhe muito bem e é uma pessoa muito bondosa, uma pessoa humilde e uma pessoa que gosta de ajudar. Portanto, ele agora também precisa e também merece ser ajudado. E eu penso que toda a gente está fazendo um trabalho muito bom naquilo que pôde para ajudar o Tiago Lara a recuperar. Ok. Vocês agora querem mandar uma mensagem para todos os cantadores, para todo o pessoal que está a ver a gente através da internet. E o que é que vocês querem mandar dizer? Uma mensagem? Vocês são cantadores, vocês sabem? Da minha parte, o que eu desejo a todos é que todos tenham um homem feliz, que todos possam continuar a cantar, que o Tiago Lara recupere rapidamente, porque faz-nos falta na cantoria e como ele muitos mais. E da minha parte, não só para os cantadores, mas para o nosso povo, um bem-haja, um abraço da nossa parte, que a gente se veja por muitos anos. Eu faço as minhas palavras aqui do Eduardo. Desejo um bom ano a todos, um feliz 2018 a todos, já que estamos no início do ano. Um ano com muita saúde, com muita alegria, muita festa, muitas cantorias e que a gente possa todos ter um ano de sucesso, por assim dizer. Em meu nome, Jerry Homem, é como terceirei-se, vivendo em terras do Canadá, gosto muito da cultura da terceira, sou imigrante há 40 anos, os últimos 10 anos de quem mais à cultura. Foi um grande prazer conhecer vocês, que já vi o seu papel olhar várias vezes, tu já te vi através da internet, foi a primeira vez pessoalmente. E sinto-me muito orgulhoso e um grande prazer de ter falado com vocês pessoalmente e espero que no futuro a gente se encontre outra vez. E para mim a melhor coisa que eu tenho é falar com pessoas dos Açores, em terras do Canadá e tentar levar as mensagens das tradições das nossas terras aqui no Canadá e como que seja em qualquer uma parte. Em meu nome, Jerry Homem, muito obrigado. Obrigado a todos. Viva o Impreviz. Obrigado, viva o Impreviz.